Nossa! Tá louco, tomou 3 gols dele. Tu editou ele, cara. Pega esse fute. Ah, errou. Acabou! Contigo não dá pra jogar, cara. Passa a grana. Não, te apostou. Tu edita esses caras, faz código. Que edito? Tu viu ali? Eu liguei o jogo, mas vai ter editado. Faz código, cara. Pega essa grana, que eu vou embora. Não, fica aí. Ruma mais uma. Ruma mais uma. Tá louco, Paulo. Os caras vêm aí, pede pra mim, não fico bravo. Não. Ah, só jogando aí. Pelo amor de Deus. Os caras vêm lá um pouquinho mais. Só 3 a 0. Isso aí. E aí, jogador? E aí, Didi? E aí? Que jogo é esse aí? Fifa. Vou dizer que não conhece. Claro que eu conheço, né? É que eu não jogo muito. E outra que nem videogame eu tenho. Mas é o 2020, hein? Sim, é 2020. Pô, faz muito tempo que eu não jogo um game, hein? Senta aí, vamos jogar. Tá. Vamos, mas ó. Fomos de boa, né? E não vale pegar o Brasil, hein? Não, mas o Brasil não é nem tão forte, não. Pô, respeita a história da nossa seleção, né? Bem coisa de chover na porra. Só no jogo, só no jogo. Ah, beleza. Toma. Tá louco. Não jogava mesmo, né? Tu falou a verdade. Eu te falei, né? Não tem videogame. Meu Deus do céu. Boa! Nossa, velho. Seis a um, hein? Seis a um. Nossa, que vareio, que vareio. É que faz muito tempo que eu não jogo, né? Tem que pegar as manhãs de novo. Tem que pegar as manhãs de novo. Tem que pegar as manhãs. Quem perde, sim, que mete essa. Nossa, dá uma segurada, né? Dá uma segurada. Faz sim, vamos jogar mais uma. Vamos mais uma, então. Eu tive uma ideia. Valendo dezinho. Ah, daí complica, né? Eu queria jogar só pra brincar. Valendo dezinho, vai pipocar? Não vou pipocar, né? Mas é os únicos dez que eu tenho na carteira. Tá pipocando. Pra ti nunca. Então vamos, então. Vamos, então. Vou colocar pra ti, certo? Vou colocar. Tá sentindo a pressão, hein? Sentindo pressão, pô. Valendo dinheiro. É, tá sentindo, hein? Aqui ainda existe pressão, pô. Segura? 4x0. Ainda diminuiu, né? Tomou 6 antes. Acabou. Mas o controle não tá funcionando direito, né? Passa a grana. Deve estar usando o código, né? Tomou 4x0. Passa a grana, hein? É pra ter emoção do jogo. Não quero mais jogar. Ah, tá com medinho? Não é isso, não é isso, pô. Não tô mais afim. Não tô mais afim. Mas só jogando tu vai aprender. Bah, mas é que valendo dinheiro fica complicado pra mim, né, pô? Mas essa é a emoção. Eu e meus amigos sempre jogamos valendo dinheiro. E ninguém pipoca. Tá me chamando de pipoqueiro? Olha, entenda como tu quiser. Mas se bem que a gente podia postar umas panturrilhas, né? Em vez de dinheiro, tá precisando mais. Ha, 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 ha. Tá bem engraçado, né? Filhote de nhonho. Que? Não, não, não. Faz assim, ó. Eu vou conseguir esse dinheiro e vamos jogar. Vamos jogar. Vamos apostar. E pode chamar todos aqueles teus amigos lá. Vamos jogar aí. Beleza, combinado então. Combinado, então. Combinado. Pode chamar. Tem mais um pra nós ganhar uma grana em cima. Alô? E aí, meu, beleza? Ô, vamos jogar aquele torneio lá. Arrumei mais um trouxa pra ganhar um dinheiro em cima dele. Beleza? Combinado então. Valeu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Arrumou o jeito de arrumar a grana ou é nada? Cara, não pensei em nada aí. Mas depois de tarde eu vou sair ver o que eu consigo aí. Olha, homem. Mas me tem confusão de novo, hein? Imagina, cara. Não, não. Deu de confusão pra mim. Tava pensando, bom se eu terem meus DVD, né? Tu não consegue fazer nem mesmo. Tô falando sério, cara. Se eu tivesse meus DVD pra vender, nossa, ia fazer dinheiro que nem há agora. Cara, imagina só. Eu fazendo um DVD ensinando a fazer dinheiro. Com todo o meu talento, tá louco. Todo mundo aí quer comprar. Ia mandar pros clubes e ia vender pra galera ainda. E outra? Dava pra fazer um DVD edição especial Parede Monstra. Nossa, esse aí? Esse aí ia te cobrar em anos. Cara, eu ainda pare pra te escutar não. Olha só. Eu vou fazer isso aí, hein? Depois de acabar a pandemia, vou providenciar meu DVD. Esse aí, mas vamos lá. Todo mundo. Todo mundo. Cara, o que eu vou fazer pra conseguir aquele dinheiro, cara? Ah, quanta lembrança, cara. Ah, mano. Essa camiseta tem história, cara. Ah, lembro como se fosse ontem, cara. Quando o Tufão me deu essa camiseta. Pá, cara. Essa é relíquia, cara. Ela... Ela... Tá aqui papai É aqui que eu vou conseguir o dinheiro Qualidade tem É diferenciado Já passou por vários climas Acostumado com a neve E já fez muito gol E esse aqui tem história Aqui que eu vou conseguir meu dinheiro Boa, boa Agora sim Eu acho que vai bastante o jogo Não sei não Olha esse lance Não vai, não faz não Toma, toma Pega, pega Dá a minha respeita O Gigi já vai apitar Já tá acabando Sai no meio do campo Daí ó Falei Tchau Tchau pra ti Tchau pra ti Próximo Próximo Vem Vem, tu vai salvando Rapaz Vem, tu vai ser um potinho Tá Tá Tô pera o potinho Tô pera o potinho Me respeita Me respeita Me respeita Puma Sai na frente No placar Rapaz Me dá licença Tá magoado Me respeita Me respeita Tá bom Beleza Vamos Beleza Vamos Feito Vamos Nossa Ah, estão jogando em três, 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 por favor, né? Tá vindo a virada, hein? Vai, sai, sai, sai! Toma! Toma, rapaz! Me respeita! Virei esse jogo, falei, rapaz! Eu falei um giço, já vai acabar, rapaz! Pode acabar esse jogo, me respeita uns três patinhos! Meus três patinhos, rapaz! Tá no fim já, rapaz! Não adianta, não adianta! Vem, vem, rapaz! Terminou, rapaz! Terminou! Passa, passa! Dinheiro, passa o dinheiro dos três patinhos! Passa, passa aqui, ó! Passa aqui, ó! Passa aqui o dinheiro! Vamos chorar? Vamos chorar? Eu só quero saber do dinheiro aqui, ó! Vem, vem, vem! Vem, vai! Vamos, bruxo! Vai, vai! Deixa o penagem aqui, o money amascado! Ô, tu também, bruxo! Obrigado, obrigado! Obrigado pela participação, você foi muito! Ô, parceiro, valeu, obrigado! Volte sempre! Volte sempre na minha residência! Mas volte sempre! Ô, bruxo! Oi, jogador! Aqui, ó! Lága, lága aqui, ó! Muito obrigado! Tem o Miguel que não sabia jogar! Que Miguel? Eu só me preparei psicologicamente, irmão! Ô, obrigado, jogador, obrigado! Mas o que é isso, olha, irmão! Ah, eu falei que ia conseguir esse dinheiro! Eu falei, irmão! Confia no Muri, rapaz! Segura! Bom, cara, fiz os fatos no bar e, cara, consegui uma ajudinha, né? Uns 150 reais! Ah, tá bom! Tá bom! Valeu, mano! Valeu! Também fui atrás aí e consegui aqui, ó! Sem pila num... Num jogo de... Num campeonato de videogame! Tá aí, ó! Meu prêmio tá aí, ó! Pra ajudar! Valeu, gente! Valeu! Valeu! Bom, rapaziada! Fiz... Fiz isso com muita dor no coração! Mas eu fiz isso por nós, né? Claro! O dinheiro não traz necessariamente a felicidade! Então, uma pessoa que tem 10 milhões de dólares não é mais feliz que uma pessoa que tem 9 milhões! Então, eu vendia a minha camiseta do Divino! A camiseta que eu ganhei de um cara que eu vi jogar muito, que é o Tufão! E eu consegui 300 reais nela! Boa! 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 Boa, rapaziada! Eu fiz esse esforço aí e foi um esforço grande e difícil, né? Mas eu fiz por nós! É a nossa amizade e... É uma parte de mim que tá indo embora! Sim! Eu fiz muitos gols com ele! Mas... Tu vai vender tua chuteira da Dal Ponte? Não, não! Da Dal Ponte não, né? Imagina! Não vendo aquela... Eu fiz mais de 500 gols com ela, né? Ah, tá! E... Assim... Consegui 400 reais! Ô, moleque! Não! Mas... Na minha percepção valia bem mais, né? Porque é de jogador, né? É bem mais valorizado! Mas enfim... Tu vendeu o que então? É? Vendi meu cabelo! Boa! Gol! Boa! Boa! Tem demais, meu! Quatrocentos! 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 Amanhã cedo eu vou lá entregar e já pego o dinheiro aí! Boa! Boa! É, pô! Muito gol com esse cabelo aí! Ah... Boa! 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 Eu vou sentir falta! Não... Não, não... Não, mas vai ser por uma boa causa! Desculpa! É emoção! É emoção! Desculpa! O Aloysio tá emocionado e vai ser por uma boa causa, né? Vai! Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou melhor assim! Ficou melhor assim! Tá melhor assim! Não vai mudar não teu futebol! Tu não é sanção! O futebol tá aqui no teu pé! Não é sanção! Historiador! Isso é boa! Boa! Acabei de contar o dinheiro! Temos quatrocentos no cabelo do boleiro! Vai pegar amanhã, né? O meu cinquenta não fechava o meu! É! Aham! E de fita a razão pro senhor! Hoje não tem, né? Sim! Ó, Paulinho ó! Me diz uma coisa ó! Humberto conseguiu os cinquenta aí! Ah, dei meus pulos né fera! Bah! E eu podia ter ganhado uns mil cara! Uns mil! Uns mil! Pел! Tchau! Um, duas! Turma! Devo ver e нам tudo agora! Wür! bis por! Chega você, era! É a lindo, lindo... cracked... Vox정이, Tchau! 조금 de AGAR! Opa, ali, o meu do que, cara? Nada, nada, homem Ê, Paulinho, ó, o que que tu aprontou? Ah, para, fera, é importante que feche os mil reais Ah, é verdade, é importante que conseguimos o realito do dinheiro É, isso aí, isso aí, agora é só multiplicar isso aí, né, pô? É, mas é o seguinte, né? Só que vai faltar um aí pra fechar o esquema, né? Eu posso falar com o meu primo? Não, 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 não Ah, aquele cara lá é cheio de marra, vai estragar tudo o nosso negócio, pô Deixa pra mim que eu conheço um fera, o cara é fera, deixa comigo Ai, ai, Paulinho, tem que ser certo, né? Deixa comigo, né, cara? Deixa comigo Ó, então, rapaziada, é o seguinte Mais importante aqui é o dinheiro, o cara é mais difícil Mais difícil a gente conseguiu Agora o resto aí tenho certeza que a gente tira de letra Então, ó, vamos pra cima É tudo nosso e ninguém segura É, enfim, eu fiz pelo time aí, né? Mas eu fiz pensando na nossa amizade aí, então eu consegui Os caras já estavam indo, cara Não deu nem tempo de eu falar Mas eu fico nele, eu fico nele O cara tá espetando cedo, não vai dar E é uma parte de mim que tá indo embora, né? Cara, eu fiquei todo o tempo olhando pro dinheiro aqui, velho Eu olho pra ele Só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixa do teu carro Jogar-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar... O que é isso, Lé Guelé?